Como é que é, YouTube? Estamos aí, meu puto Buu! Não, meu puto Buu sou eu, atenção! O que é que a gente vai fazer hoje? É a mesma coisa de sempre, está bem? Eu prometo... Ah Buu, mas tu até davas um bom... Já ia dizer uma argeneira. Porquê que eu estou a falar isto de já ia dizer uma argeneira? Porque o YouTube parece que não gosta muito que eu diga argeneiras que me manda a tirar a monetização. E eu estou com uma vontade de dizer uma argeneira e não posso. Portanto, e eu tenho pensamentos intrusivos. Na minha cabeça, neste momento, eu já estou a dizer... Chico, muito obrigado pelo teu sub, meu menino! Portanto, vamos ver aqui uma react aos idosos em Portugal se são a favor da pena... Já está a começar mal, mano! Palavras completamente que o YouTube também não gosta! Nem vou dizer esta palavra. O Numero tem um canal novo. Olha aí, YouTube. Estás a ver? Estás-me a tirar a monetização a mim? Para eu dizer de vez em quando um... uma argeneira ou outra, um palavrão. E eu sou do Norte, em Portugal. Ser do Norte, temos Green Pass a dizer as neiras. Como é que se diz as neiras em inglês? Bad words? Sweating? Eu não sei. Bad words... We have bad words em Portugal. We can say in Porto. I'm from Porto. Ok. Continuando... Cass... Ponte. Pode ser. Sub-Sistema prisional. Calma, pá! Mas já estás a falar. Não, não agora comecei a live. Não agora comecei a react. Este gaj já está a falar. Vamos lá ver isto, então. Vocês gostam deste gaj? Qual é a vossa opinião sobre este rapaz? Como é que ele se chama mesmo? Que eu esqueci. Deixa-me subscrever. José Bernardo. Vocês gostam do... Ai, filha da p***. Did I scare you? Yeah, I bet I did. Prontos! Prontos! Já disse mais na era, mano! Obrigado! Obrigado! Tomás, obrigado pelos bits. Por cada 100 mil habitantes, 114 estavam presos. Não existe prisão perpétua, nem pena de morte há mais de 100. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Mas será que as pessoas concordam com isso? Esse gaj já veio sair todos mortos. Então, neste vídeo, fui entrevistar pessoas na rua com três... Eu não acredito que este vídeo vá ter monetização. Com este conjunto de palavras que agora começou no vídeo... Não é da minha parte. Da parte do senhor. Cheguei agora ao Prima React e tivemos só conversar um bocadinho sobre implantes campilares e cenas assim. Já ia dizer e... Assim, né? Vocês perceberam? E... Cocó. Vamos avançar. Objetivos. Em primeiro lugar, perceber a opinião geral sobre o sistema prisional... Nasty, muito obrigado! Olha, olha. Olha, tentarem... Nasty... Bag. É pá. É só por coisas que eu não posso dizer no YouTube. Um país tão bocadinho, com tanto ladrão é que não quero ver. Em segundo lugar, tentar perceber, modo geral, se as pessoas concordam ou não com a pena de morte. Quem mata devia morrer. Em terceiro lugar, como sempre, mostrar muitos momentos aleatórios. Toda a gente vai ver que eu fui aqui gravando. O quê? Este assurdo é um óbvio. Diga lá. O que é que o senhor acha sobre o sistema prisional? Mano, uma cena que eu adoro nos vídeos do José Bernardo é que ele vai mesmo ter com a população tuga. Literalmente tugas, mano. É aqueles cotas mesmo... Mano, são mesmo tugas. O canal em Portugal. É o meu Bruno. É o meu Bruno. Quem é que as leva? E onde é que as levam? E onde é que as levam? Sente o bigode. Sente o bigode. Ruben! Como é que está? Já tinha partilhado ontem, mas hoje também posso interromper a live. Então pronto. Obrigado, meu mano. Obrigado. Estamos juntos, cara. Cara! Já tinha partilhado ontem, mas hoje também posso interromper a live. Então pronto. Ah! Abraço grande, bu! Estamos juntos, cara! Passou. Eu acho que passou, que eu não acabei de dizer. Devem sofrer. Acho que não devia ninguém preso. Porquê? Não. Esse vai ser o teu futuro. Qual? Este aqui, né? Oh, mano. Olha aí. Então, mano. Sofrer. Acho que não devia ninguém preso. Lá, então. Se fizeram as neiras, devem sofrer. Acho que não devia ninguém preso. Porquê? Não. Ninguém preso? Então podes fazer o que tu quiseres e ninguém vai preso. Então posta, bom trabalho. Bom trabalho. Oh, fofinha. Esta é uma piada mais seca. Porquê? Porquê que eu... Então posta, bom trabalho. Bom trabalho. Lá vai ela para o continente. Foi ela para o continente? Então, mas que é isto? Mas não foi um bocado... E a mano olha a cara desse cota. Bé, não, não, não. Oh, nada contra o cota, mas está assim um bocadinho... Está caricato, mano. Imagina, eu não estou a dizer mal do senhor. Eu só estou a achar que está caricato. Só isso. É um senhor caricato. Esta é uma piada mais seca. O que é que a senhora acha sobre o sistema prisional em Portugal? As pessoas no continente até não vestem uma camisola cinzenta. Olha lá o que é aquilo. Não há muito presos a mais e guardas prisionais a menos. Não, oh, mano. Vamos ser sincero. Vamos voltar um bocadinho para trás. Bom trabalho, bom trabalho. Desculpa. Lá vai ela para o continente. Esta é uma piada... Não. Ah pá. Eu não quero estar a dizer mal do senhor. Mas olha o tamanho da cabeça. Parece um número, mano. O número tem uma grande cabeça, mano. Oh, mas eu não estou a dizer mal do número. Só que estou a constatar factos. Eu até estou com medo de falar, mano. O número é boé cabeçudo. E olha a sobrancelha. Olha a sobrancelha do moço do Mocota. E depois é mesmo aquele tipo de tuga. Cigarro na mão, calça toda fodida e... O que é que a senhora acha sobre o sistema prisional em Portugal? Olha aí. Não digam as neiras nestas coisas também. Senão vou ter que cancelar. Olá, amor. Ouvi dizer que ficaste com ciúmes do meu último story. Não te preocupes. Deve ser a sempre o meu baixinho favorito. Oh, mas vou falar a sério. Fora de brincadeiras, malta. Não fiquem nestas mensagenzinhas. Não sejam porcos e não digam as neiras. Que é para eu não perder monetização de lado nenhum. Eu quero dinheiro, pá. Porra, não percebem nada também. E pronto, é só isso. Senão eu tenho aqui já um botão que eu configurei para passar à frente. Muito mal, muito. Presos a mais e guardas prisionais a menos. Não está nalhe condições. A não ser que nunca lá estive. O que é que lhe ia dizer? Eu não sei, nunca estive presa. Realmente também é uma pergunta, mas... O que é que senhora acha sobre o sistema prisional em Portugal? Joguei assado. Ouvi uma mulher qualquer. 5 anos. 7 anos. Prato, pronto. Eu não ando aqui a dizer as neiras para esta gente dizer. Eu estou a ser perseguido pelo YouTube. Porque toda a gente diz as neiras nos vídeos e ninguém sofre e sou só eu que sou. Pois ou? Deve haver uma reestruturação a nível nacional. Não pode ir ter telemóveis. E tem telemóveis. Quem é que os leva? E onde é que os levam? Isto é o que eu penso. Estou fora a 50 anos. Estão às umas boas férias. Obrigado. E repararam que a senhora, a senhora ficou super indico... O homem estava mijado? Quem? O Cota. O Cota estava mijado. O Cota da cabeça? O quê? O Cota da cabeça? Lá vai ela para o continente. Esta é uma piada mais cega. Este Cota aqui, ele realmente está com a calça ali meio molhada. Tá, mas não sei se é... Também se calhar estás a ser... Mas ele está com uma ganda narça. Não me lixem. Ele está com uma ganda narça. O que é que lhe ia dizer? Eu não sei, nunca estive preso. O outro, deixa ver. O que é que o senhor acha sobre o sistema prisional? Não é, mano. Mas vocês estão a brincar comigo? Não é. Isso é que... Pode ser um bocadinho. Está a aparecer 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 um bocadinho. Então, olha. Eu vou-vos dizer uma coisa. Nas prisões, o meu palpite, e eu também conheço algumas pessoas que estiveram de Cuzu, é que não levam os telemóveis no reto. Reparem como eu estou tão justificado a falar. Ai, vai. No reto. É no cú, pá! Eles não levam no cú. Quem mete lá os telemóveis que sabem quem são? Os guardas prisionais, mano. Em troco de dinheiro. Vocês nunca viram o Prison Break? Estruturação a nível nacional. Não pode ter telemóveis. E tem telemóveis. Quem é que os leva? E onde é que os levam? A senhora está super indignada com os telemóveis. Estou fora de 50 anos. Olha, umas boas férias. Obrigado. E um resto de bom dia. Mas parece que está, mano. Parece mesmo que está, mano. Olha, olha, olha. Vai, vai. Vai, vai. Não há problema. Mano, é isto. É isto no que toca. Quando tu dás um telemóvel a uma pessoa mais de idade, elas adoram, mano. Adoram explorar e tirar fotos. Pegadinha. É lindo. Olha, 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 olha. Pode passar. Pode passar. Não há problema. Uma pegadinha. Olha, uma pegadinha. Foi só uma fotografiazinha. Senhora simpática. De nada. Ah, mano. Senhora estou simpática. O que é que a senhora acha sobre o sistema prisional? Acho bem. Não acho nada. Eu também. Porquê? Porque não acho. É que não há sistema prisional em Portugal. Por isso é que não acha nada. Exato. O que é que a senhora acha em relação à pena de morte? Eu sou a favor. Ai, não. Porque o mais grave era pena de morte. E para os outros era ter que fazê-los trabalharem na floresta. O que é que a senhora sugeria? Nunca mais lá saírem trabalhos forçados. Trabalhos forçados. E também, ó minha senhora, calma-me lá. Há pessoas que vão presas por roubar um queixo fresco. Leva um tipo de penas baixíssimas. Também é nunca mais cheio de lá. Mano, vamos ser sinceros. Há malta tuga, principalmente de mais idade, que tem boa época abertura mental. Tipo, tem boa época abertura. Eles chegam completamente aquela coisa antiga. Não, mas trabalho comunitário eu acho que sim. Eu não estou a dizer toda a gente, atenção. Pena máxima em Portugal. 25 anos está bom. Isto devia ser mãe. Não, não. Isto devia ser mãe devia ser considerado se tem direito à liberdade condicional ou não. Ou quem viola crianças ou companhia. Essa gente era propétua. Mas nestes contas vão molixar a monetização do vídeo. Ou então fazê-lo mesmo. Mas não. É todos os dias CMTV, isto é uma vergonha. Sou contra. Claro, porque a sua inspiração é Frida Kahle e é uma pessoa mais... Exatamente. Sei lá, não faço nada. Ainda não morri. O que é que tem a ver? O que você acha sobre o sistema provisional? Eu não acho nada. Ainda nem... O que é que tem a ver? Façam o que eles quiserem. Eu estou por favor de tudo, pá. A nível mundial ou só aqui? Só aqui. Olha lá, a mesa anda a spamar o chat. O chat bugou. É... Eu sou espanhol. Ah, espanhol. Ok, pronto, não problema. É... Apareceu no Valorant. As certes querimos que deviam ter. Obrigado, bom almoço. Vai lá. Que? O que aconteceu aqui? As certes querimos que deviam ter. Obrigado, bom almoço. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Graças. Pena de morte. Para umas coisas sim, para outras não. Não. Ninguém deve ter o direito de tirar da vida a ninguém. Dá a ninguém. Então o senhor também agora já concorda, não é? Sim, mas... Ah, claro. Logo à noite não há tão... Como é que é, não é? E o estilo do Cota? Ei, a mano, o Cota está com um estilo, irmãos. Senta a calça. Senta a calça à pintor. É mostrar quem é que manda. Exatamente, é isso mesmo. Olha, e está tudo dito. Exatamente. É isso mesmo. Muito obrigado, resto bom dia. O que é que a senhora acha sobre a... Vocês têm tendência sempre comigo, mas... Desculpem, mas eu vou tentar. Muito obrigado, Ana mesma. Obrigada. Obrigada. Vocês têm sempre tendência comigo, mas... Adoro, adoro. Vocês têm tendência comigo? Ai, que malandra. Adoro, adoro, adoro. Não há palavras. Um punho forte dava morja nesta merda toda. Um punho forte dava morja nesta merda toda. Como? O que é que a senhora acha em relação à pena de morte? Eu sou contra isso. Se Deus deu a vida, há de dar... A morte. Exatamente. Muitas vezes são cometidos erros e que só são descobertos posteriormente. Eu vejo muita coisa injusta. Olha, é destes. Nem digo nada. Oh, Zé. Cadê este? Eu passo-me com... Zé. Mas estes reumáticos são todos... Oh, mano. Tinha pedido e tu fazes isso, irmão. Isso não é coisinha para levar zumbano, bro. É que isso é brincar com o meu trabalho, mano. Um gajo de pé das cenas, mano. Ah, é que uma coisa é a gente estar a brincar, a outra coisa já é... Ai... Olha, eu já estou por tudo. Vamos ouvir até o fim. Eu já estou por tudo. Eu já não... Oh, Zé. Eu passo-me com esta... Tá, tá, tá. Mas estes reumáticos são todos... Tá bem. Pronto. A pena de... Exatamente. Devia existir para quem só caga... Pela boca. Pronto. É isto. Eu digo assim, maltinho, olha... Margarida... Vem cá a ver isto, já. Margarida... Ai, tal! Epá! Não mandem as neiras nestas cenas! O que é que o Brookie faz? Pimba! Epá, o Brookie. Está quieto, pá. Obrigado pelos vídeos, mas está quieto, oh Brookie. Deixa assim. Oh Brookie, deixa-me em paz, Brookie. Vocês só querem uma mala! Obrigado. Desculpa pelo grito. Acho mala. Que eles são seres humanos e... Humanos. São seres humanos. Têm que ser tratados com respeito. Castigados. Agora, ter à vida uma pessoa ou não. Uma pessoa assim mais sensata. Foi o comentário mais querido que eu apanhei hoje. Estas duas senhoras tão simpáticas conseguem me responder aqui uma pergunta num instante. Muito rápido. Estas aí esta agora. Tenho alguns anos de vida a frango. Um bacana, irmão. Aí, oh mano, esse cota aí para mim... Irmão, desculpa, é lá, mano. Não é implicação, mano. Mas está muito caricato. Que esperto, não é? Que é o meu caso. Não quero nada, obrigado. Não quero nada. E por acaso há coisa que eu não gosto é estas pessoas, mano. É que, tipo, tu nem consegues falar com as pessoas. Elas tratam-te como se tu fosses tipo uma doença. É logo, não quero, não quero. Nem olho para ti, mano. É uma cena, tipo... É pá, dê-lhe a minha senhora. Põe um pi. Põe um pi. Põe um pi. Vai-te a foder. Eu tenho... É pá, grande a pi. É pá, mano. Eu tenho... Eu pedi. Fazer ninguém dizer as neiras. E isto é só as neiras. Eu vou perder a monetização. Eu tenho muitos anos de habilidade que não quiser trabalhar na água. Já desisti, mano. Já desisti, mano. Olha o pi, mano. Estão num vistupido. Dá para perceber tudo. A morte ainda boa. A discuteca hoje. Opa! Está destinado. Baila morena. Hum, hum, hum. É assim? Não, 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 não. Como é que é? É dançar assim ou com as mãos no sombro? Assim. Olha. E quando me virem? Chateamos sempre. Sim. Mas se me virem numa discuteca ou assim, enviando copos, façam-me conta que não me conhecem. Mas esse cote é ganda moca, mano. Esse cote... Esse cote é ganda moca, mano. Esse cote era muito fixe, mano. É a favor? É contra? Pena de morte. Agora deixa-me pensar. Pena de morte. Pensa lá. Estamos aqui à vontade. Temos tempo. Olha, este senhor é fixe. Porque ele não é daquelas pessoas que responde logo. Eu tenho muita pena. Eu gosto muito de viver. O senhor fez um trocadilho. A pena da morte. Não estava nada a contar com esta resposta. Que tipo de crime... Hã? Não percebi. Uma pausa no vídeo para falar do meu novo patrocinador oficial, a solverde.pt. É o maior... É pá, mas patrocinam toda a gente. É impressionante. Mas não há um criador de conteúdo sem ser eu que não sou patrocinado pela solverde. Olha, solverde. Eu também quero uma proposta para ver se vale alguma coisa. Eu já sei que não vai valer, portanto, provavelmente nunca me vou ver com a solverde. Já sei que não vai valer a pena nada. É só solverde. Todo lado. Agora também quero ver a minha proposta para mim. Os números que eu tenho tenho que pagar muito bem. Hoje, se for para cima de uma gaja, é só vão desabafo. 100 euros. Só para maiores 18 anos joguem apenas por diversão e com moderação. Ah bem. Tenho consciência do que é que valia com 20 anos e o que é que valo hoje. Eu hoje, se for para cima de uma gaja, é só vão desabafo. Ah, mano, esse cota é o maior, mano. Se eu hoje em dia for para cima de uma gaja... É pá, não, não, por favor. Oh, mano, o Family Friendly Content, por favor. Força, Bruno. Obrigado. Oh, Guita, muito obrigado. E ao MTS também, mano. Muito obrigado, Guita. Exatamente. Vamos ouvir outra vez o Guita. Vamos ouvir. Esta aqui merece repetição. Oh, mano, o Family Friendly Content, por favor. Força, Bruno. Olá, YouTube. Da bloguita. E olá, Guita, também para ti, MTS. Muito obrigado. É só um desabafo. É uma foda... Mano, se eu for para cima de uma gaja hoje em dia, é só para um desabafo. Sem pizza. É só um desabafo. É só um desabafo. É uma foda sem pizza. Hahahaha. Tem que ir para a Tamanela. Tem que ir para a Tamanela. Tem que ir para a Tamanela, esse senhor. Confia. Desculpa, meu rei. Acabei de chegar do jogo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Ainda estava um bocado a pairar com o meu recorde. Exatamente. Oh, Brookie. Dedico-te este golo a ti. Mo. Baixote. Agora estou no ir que agiu. Quero que eu marque outro golo. Se o... Pois é, pá. Parabéns, Cristiano Ronaldo, mano. Muito obrigado por estar a ver o stream, Cris. Vibrei bastante o golo 900... Ui. Agora está aqui uma dúvida. Por exemplo. Segundo. Não é? Terceiro. Quarto. É o quarto golo. Agora 900, ninguém sabe dizer. Não é? Tipo... Se fosse o sétimo golo, nós sabíamos. Olha, o sétimo golo. Agora, golo 900, ninguém sabe dizer o sétimo em 900. Não. Vocês não estão entendendo. Estão-se para amar 900. À toa. Novecentuagésimo. Ah, isso tu inventaste agora. Ah, mano. É pá. Por favor. Isso eu inventaste tu agora e agora... Está muito bom dia. Bem dispostas. Está bem. Está bem. O que é que estas duas senhoras tão bonitas acham? Acho que nós vamos trabalhar. Ah... Não trabalho. O que é que estas duas senhoras tão bonitas acham? Mano, é pá. Desculpem lá. Não. Mas... Se calhar vou fazer um comentário polémico. Mas eu sinto que nestes vídeos, por norma, é sempre as mulheres, especialmente cotas, são sempre as mais... as mais... Não quero saber de nada. Os cotas, machos, não é? Os masculinos, são sempre... Não... 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 Vocês estão a inventar agora! Ah... Os cotas são sempre muito mais bacanas, mano. Apá, não sei se é as mulheres depois da... Apá, eu não sei. Caralho é menopausa, que ficam tipo mais... Não querem saber. Mas as cotas são sempre muito mais fatelas, mano. Até logo, não quero saber. Nós vamos trabalhar. Ah... É, estamos bem dispostos, mas vamos trabalhar. Ali para a igreja. Bom trabalho. Com esta idade... Ah, então, puto. Vá achas que as reformas estão fáceis? A gente inocente está presa. Mas há uns que haviam estar presos e não estão. Não é a favor da pena perpétua também. Olha o estilo. Olha o estilo. Não. Irmão, não, não, não. Olha o estilo, mano. Olha o estilo, mano. Olha o estilo, mano. Olha o estilo. Estou-me a errar! Não é esse? É esse? Olha o estilo, mano. Estilo! Onde é que arranjaste tanto estilo? É isso mesmo. Muito obrigado. Ninguém consegue explicar. Eu consigo, mas nós sabemos, não é? Pois. Pois, exatamente. Não podemos falar muito, não é? Essa cota também é muito difícil. Eu tenho que pagar pelo crime que fez ou pelo que faz. Exatamente. 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 As coisas que eu sei. Quem sabe muita coisa? Muita coisa. E? Sabes que eu estudei. Estudou sobre prisões? Não. Andei. Não se pode mentir. Diz o que diz que estudou. Estudou sobre prisões? Sim! Esse cota que anda a boca! 25 anos, está bom. Para alguns, vinham a ser mais pesadas. Em alguns casos, muito mais pesadas. Ia, mano. Essa cota é chequeada. Estudiam ser mais? Não, não. Isso devia ser mais e devia ser considerado se tem direito a liberdade condicional ou não. Eu acho que... Esta senhora é uma senhora que sabe falar. Eu acho que é o principal. Principal. Para resolvermos estes problemas, senhora. Sim, eu acho que sim. Pois não sei. Nem quero dizer, não é? Não. Exatamente. Nem quero conhecer. Muito obrigado aos senhores. E vou-vos dizer uma coisa. O vestido é muito bonito. Muito obrigado. São as pessoas mais bem vestidas que eu vi hoje. Não são. Oh, mãe. Estás a fazer pirraça. As pessoas foram mega simpáticas contigo e tu estás a fazer pirraça. Vamos que elogiar as pessoas que nos ajudam. Logo já a minha neta me vai ligar, ó. Oh, mãe. Eu já há bocadinho tinha reparado nisso, mas não queria dizer nada, mas agora não vou evitar. Sou só eu ou esta senhora, os olhos dela é tipo em diagonal. Olha lá. É que em todo o vídeo que ela apareceu, tem assim tipo um olho sempre acima, mano. Olha se está sempre assim a franzir o olho. A The Rock. Oh, bom. Olha que eu vi isso. É, mano. Mas ela é muito simpática. Atenção. E não é uma alegria. É. Mas às vezes não é. Mas atenção. Eu não estou a dizer mal da senhora. É só por o menor que eu reparei. E a senhora é mega simpática. Atenção. É só que eu sinto que ela está sempre desconfiada. Tipo a The Rock. É outro nidão. E isto é uma grande frase. Vamos agora tirar a fotografia. É outro nidão. Não é. Eu estou fascinado com este Cota. Cortem-se mal, mas com estilo. É outro nidão. Cortem-se mal, mas com estilo. Vamos agora tirar a fotografia. Bata-me não. Muito obrigado. Muito obrigado. Tranquilo. E um resto de bom dia para o senhor. Muito obrigado pela sua ajuda. Ya. Mano, eu sou bem sincero. Se fosse eu fazer este vídeo. A primeira pergunta que eu tinha perguntado ao Cota depois de gravar é. Quero beber um copo comigo assim num instantinho. E pegava duas imperial e bora. Mamava a minha de penalti e dizia vá tá aí meu Cota. Obrigado. Mano esse Cota foi bem fixe esse Cota. Ya. Very good. Obrigado não. O problema é que se eu fizer isso com todos que foram fixe ia lá com uma sarda. Olha que diz que é mau. Perguntam o que é que eu quero beber. Mano. 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 Pera aí. Eu juro pela minha vida que eu nunca vi um vídeo. Irmão. Very good. Obrigado não. Então não me perguntam o que é que eu quero beber. Oh mano. Eu não. Eu não. É assim. Antes que vocês desconfiem que eu já tenha visto o vídeo. Ou assim. Para fazer o guião. Ah. Pensa em uma coisa. Não é assim tão difícil adivinhar porque. Né. E tipo. Os Cotas. Os Cotas. Mas foi evidente mano. Puta. Eu até estou meio arrepiado mano. Tu queres ver que eu tenho poderes psíquicos. E não sabia. Vai cair agora aqui notas em cima de mim. Não cai as notas em cima do piano. E um piano também. Não vai cair nada. Final. Olha. Essa adivinhei. Ai mano. Agora ainda vai cair alguma coisa. Estou a ficar com medo. Estou a ficar com medo. Estima aprisionada. Porquê que tu estás sempre a cantar com o que é que eu quero beber? Mas mano, não é bem engraçado ter falado sobre isto e de repente o Cota pergunta e não perguntou o que é que eu quero beber? Eu tinha lhe oferecido logo. Sistema, prisional! Porquê que tu estás sempre a cantar com aquele senhor? Nunca mais vais esquecer de mim. Isso é uma certeza. Muito obrigado, resto de bom dia. Espero que esse Cota foi o maior. Se tivéssemos gostado do vídeo e não se esqueçam de comentar o vosso momento preferido. E até para a semana. Mano, ganda final. Oh, ganda vídeo, mano. Não, os vídeos do Zé Bernardo são muito fixos, mano. Eu curto muito. Eu até comentava o vídeo, mas... É pá, eu agora vou mesmo falar a sério fora de tangas, fora de brincadeiras. Eu sinto, bué. Eu sinto, bué. Que eu, hoje em dia, a fazer o YouTube, fico a mal comentar os vídeos das pessoas. Porque... Eu sinto que é o equivalente a tu ser streamer na Twitch e andares nos chats da malta que streama a meter os teus emotes ou só a dizer olá para o teu nick aparecer com o verificado para a malta ter a tendência de carregar. É o que eu sinto. Pá, sou sincero. Desde que eu estou cá na Twitch que eu sempre tive essa regra comigo própria. Que é não andar a comentar os chats de pessoas random só para aparecer. É pá, é uma regra que eu tenho. Eu não estou a dizer que os outros devem seguir a minha regra. É a minha forma de pensar. E eu, às vezes, fico a pensar. Comento, não comento. É melhor não comentar. Tá bem, mas o Azunca é meu menino. Mas o Azunca é meu menino. O Jaime é meu menino. É diferente. Ah. Ah. É, mas cá-me lá. Também não é porque eu disse isto que agora não vou comentar nenhum vídeo. Estou a dizer é que se nós vimos todos os vídeos e fomos comentar em todos parece que fica mal. Pá, é o que eu sou sincero. Estou a falar do coração. Quem não concordar não concordou. Quem concordar concordou. Nada vai mudar para mim nem para vocês. Pronto. Um beijinho para vocês, YouTube. Já sabem, subscrevam o canal. Provavelmente vou perder a monetização deste vídeo. Como todos os vídeos, não estou a perceber. Tenho que falar com o YouTube para ver o que é que se passa. O que é que eu posso melhorar. Se o YouTube me puder dizer o que é que eu posso melhorar eu estou aqui disposto a ouvir o que é que eu posso melhorar. Porque eu quero melhorar. Pronto. Obrigado. Até logo.